Jeffrey do Fontoura de Souza, ele faz uma pergunta que eu vou passar pra você, Genélio não, te chamando de velho, longe de mim, mas eu acho que você pode contribuir mais, porque acho que viver um pouco mais de perto nesse momento, olha o que ele diz, Lula corre algum risco? Não existe uma chance do caso ser mais grave do que estão divulgando? Lembra-se do caso de Trancredo Neves, é a referência que ele faz aqui, aí eu vou passar pra você antes, comentando que o doutor Calil é um dos médicos mais sérios que se tem e é um médico renomado justamente porque é transparente e respeitando a intimidade do paciente, tem passado informações sempre, em todos os casos que ele atua com muita seriedade, né, Genélio? Ah, sem dúvida, sem dúvida olha dizem que o diabo é sábio porque é velho na verdade é o seguinte, a gente lembrando a história, o caso de um presidente que infelizmente foi vitimado pelo problema de saúde sério no caso do Trancredo Neves é bom a gente ressaltar que quem relatava o que acontecia naquele momento lá no hospital de base eu não estava em Brasília na época, não era nem jornalista porque faz tanto tempo isso, né era um jornalista depois foi até ministro do governo Sarney então o que acontece? era um jornalista que tinha credibilidade era um jornalista que tinha vindo da Globo e que falava o que estava de fato acontecendo e também deixou de falar algumas coisas que deixaram de acontecer mas era um jornalista de credibilidade infelizmente o ministro Paulo Pimenta meio que foi colocado na fogueira pelo próprio presidente então o próprio presidente tirou a legitimidade dele ele que também é jornalista apesar de não exercer atividade mas ele tirou a credibilidade de Pimenta para falar eu acredito que o presidente mais uma vez com a sua sagacidade entendeu por bem como falou a Beatriz e depois houve um hiato no caso aí da divulgação entre o boletim de nove horas e o boletim de doze e pouco houve aí de fato eu acredito que foi neste momento que ficou definido como as coisas iam acontecer a partir daí e a gente percebe que a decisão de colocar o doutor Calil dá muita legitimidade é como você falou Afonso o médico com respeito com a credibilidade dele é difícil de alguém mesmo aí o nosso nosso internauta perguntando será que não poderia ser uma coisa maior né se fosse talvez as informações saindo da boca de Paulo Pimenta eu acredito que o nosso internauta teria muito mais internautas como o nosso que agora eu não estou lembrando do nome que você falou de Efredo né como o C.G. Fredo que teriam dúvidas né o brasileiro por natureza especialmente nesses últimos anos né fica sempre imaginando teoria da conspiração não é o caso assim pelo menos a princípio pelo que a gente está vendo especialmente pelo fato de que o procedimento como falou o doutor Borba é de conhecimento público de quem é do ramo né naquela época naquela época quando aconteceu o problema do Tancredo ninguém sabia qual era de fato o problema né qual era de fato o diagnóstico qual era de fato o processo que ele viveu de infecção que se desenvolveu né então todo esse procedimento que hoje é claro é conhecido nós jornalistas colocamos aí com artes com informações os médicos estão aí pronto para postar e repostar se dissipa muito essa dúvida que se possa colocar como colocou o Sigifredo né eu acredito que é por aí eu acredito que as informações que hoje são colocadas que são postas elas a cada momento elas não permitem que esse tipo de situação fique em pé né ela não se segura ela não se não tem estrutura para ficar em pé né é tudo muito claro a gente está a Beatriz está lá e como ela tem vários colegas estão diuturnamente colocando isso em pratos limpos e que fica difícil de você levar adiante um procedimento desse sentido e agora acredito que lembrando a história eu acredito que tem muito a ver isso né essa decisão do presidente de colocar um técnico né e não um jornalista para poder falar sobre a sua situação é outra coisa o doutor Borba deu informação agora eu acredito que deverá se confirmar né se o presidente não fizer mais nenhuma intervenção como me parece que não fará contando 5, 7 dias na próxima quinta-feira o próximo presidente poderá estar voltando para Brasília né então tudo indica que é por aí né tudo indica que é por aí que nós vamos ver o retorno do presidente 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 do presidente